Olá, galerinha do primeiro ano do Ensino Médio, tudo bom com vocês? Então, vamos lá para mais uma aula de Matemática. Lembrando que é hora de estudar e nós estamos no módulo 2. Na plataforma digital de vocês, eu deixei uma atividade no dia 7, que foi uma atividade de fixação. Então, nessa aula de hoje, nós vamos estar corrigindo. Então, vamos lá? Julgue os itens a seguir em verdadeiro ou falso. Justifique ou indique o erro. Dados dois conjuntos A e B, chama-se produto cartesiano de A por B. O conjunto de todos os pares ordenados A e B, tais que A pertence a B, que é o segundo conjunto, e B pertence a A, primeiro conjunto. E aí, verdadeiro ou falso? Falso. E onde é que está o erro? O erro está aqui. Tais que o meu A pertence a B? Não, o meu A vai pertencer ao conjunto A, que é o meu primeiro conjunto, e o meu B vai pertencer a B, que é o meu segundo conjunto. Por quê? Se o paró ordenado é A e B, então, esse meu A tem que pertencer ao primeiro conjunto, e o meu B tem que pertencer ao meu segundo conjunto. Então, está errado por isso. Item B, seja o conjunto A diferente do conjunto B, então, produto cartesiano de A por B é igual a B por A, produto cartesiano de B por A, verdadeiro ou falso? Falso. Por que está falso? Por conta disso aqui. Se ele está dizendo que o conjunto A é diferente do meu conjunto B, então, esse produto cartesiano de A por B vai ter que ser diferente do meu produto cartesiano de B por A. Item C, par ordenado é aquele formado por elementos A e B considerados em uma determinada ordem, indica-se A, B. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Item D, dois pares ordenados são iguais se e somente se forem formados pelos mesmos elementos na mesma ordem, verdadeiro ou falso, verdadeiro, certíssimo. Item E, o par ordenado X e 4 é igual ao par ordenado 10 e 4 se e somente se X for igual a 5, verdadeiro ou falso? Falso. Se eles são iguais, então, meus X tem que ser quanto? 10, para eles serem iguais. Está aqui a definição de par ordenados iguais. Item F, os pontos de um plano podem ser representados por meio de um sistema formado por dois eixos, chamados de sistema cartesiano ortogonal, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Itens G, os eixos do sistema cartesiano ortogonal são identificados pelas letras X e Y. O eixo X é denominado eixo das ordenadas e o eixo Y é o eixo das abcissas. Verdadeiro ou falso? Falso. Onde é que está o erro? O erro está aqui, o eixo X é denominado eixo das ordenadas, não. O eixo X é denominado eixo das abcissas e o meu eixo Y é denominado eixo das ordenadas. Então, está errado só isso aqui. Item H, os eixos dividem o plano cartesiano ortogonal em quatro regiões, chamadas de quadrantes. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Item I, seja o ponto P representado pelo par ordenado, menos dois e três. O ponto P encontra-se no terceiro quadrante, verdadeiro ou falso? Falso. Ele se encontra no segundo quadrante. O segundo quadrante, o meu X é negativo e o meu Y é positivo. Então, está errado isso aqui, está no segundo quadrante. Item J, o ponto K é representado pelo par ordenado A e B, em que os números A e B são chamados de coordenadas do ponto K. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Então, galerinha, acertaram bastante? Espero que sim. Então, qualquer dúvida, podem perguntar e até a próxima aula. Beijo.